Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? DJ, DJ que MS tem que respeitar Pau no culto, culto Vai molhar, joga de quatro, joga com as amiga Aqui na conta forte Vai molhar, joga de quatro, joga com as amiga Aqui na conta forte É a tropa dos Raul, que fecha camarote Tu toma arroia ao Salú e no final tu fode Fode, 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 fode Tu toma arroia ao Salú e no final tu fode Fode, 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 fode Esse piranha na frente do Equipe Então joga pra topa aqui no paredão Desse piranha na frente da equipe Então joga pra topa aqui no paredão Vai roça na perereca Que eu tô de glock na mão Vai roça na perereca Que eu tô de glock na mão Vai roça na perereca Que eu tô de glock na mão Vai roça na perereca Que eu tô de glock na mão Vai roça na perereca Vai roça na perereca Vai roça na perereca Que eu tô de glock na mão DJ, DJ que MS tem que respeitar Palmeco do mundo Pai mole é jogadinho, pra tu jogar com as amigas que na conta forte Pai mole é jogadinho, pra tu jogar com as amigas que na conta forte É a tropa do zaú que fecha camarote Tu toma a royal salou e no final tu fode Tu toma a royal salou e no final tu fode Esse piranha na frente do equipe, então joga pra topa que no paredão Esse piranha na frente do equipe, então joga pra topa que no paredão Vai roça na perereca, que eu tô de glock na mão